Bom, esse é o Democracia na Teia, a gente está recebendo o Pyong Lee, hipnólogo. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Assim, a primeira coisa que eu queria te perguntar, assim, eu, por conta de ter estudado Freud, psicanálise, não sei o quê, eu tenho um vínculo da hipnose com terapia. Certo. E, assim, a hipnose é, antes de tudo, uma forma terapêutica? Na verdade, a hipnose é uma ferramenta que pode ser usada pra esse fim, mas o maior uso dela mesmo é para fins terapêuticos, de tratamento de doenças psicossomáticas, de reprogramação de, por exemplo, hábitos, vícios. Então, tem vários transtornos que a gente consegue ajudar através da hipnose de uma forma eficiente e rápida. Quão rápida, assim, que você fala em termos de... Quão rápida, eu digo, assim, 90%, 95% dos casos a gente resolve em uma, duas sessões. E eu estou falando de coisas pesadas, assim, desde ansiedade, síndrome do pânico, depressão, até vícios, fobia de avião, fobia de barata. É fobia de avião, eu conheço um cara que fez tratamento pra fobia de avião, é. Mas, assim, se ela é tão rápida, então, do ponto de vista, assim, digamos, assim, do mercado de possíveis formas terapêuticas, a hipnose é um blockbuster nesse sentido, se ela for bem utilizada. Sim, se ela for bem utilizada. E o que eu chamo de hipnose moderna hoje, o que acontece? A hipnose, quando a gente fala de hipnose, existe já um preconceito. Filmes, séries, pessoas na TV, alguns que faziam de um jeito meio medonho, alguns outros, o xalatanismo, ele foi crescendo e sendo evoluído em várias partes do mundo. O que aconteceu? Com essa era da internet, o conhecimento, ele se juntou. Então, hoje a gente consegue filtrar muito bem o que funciona, o que não funciona, a gente testa, erra, ajusta, vai vendo outras referências, tanto que hoje é muito importante a gente ensinar para os nossos alunos, que a gente tem o Instituto, a gente ensina sobre a neurociência. E como é que a hipnose age dentro da neurofisiologia, como são criadas as emoções, como se formam as memórias de curto, longo, médio prazo, como é que as conexões... Então, a gente tem todo um embasamento científico hoje. Elas só não chamam de ciência, mas é comprovada cientificamente com milhares de pesquisas e tudo mais. E como é um pouco... Como que se dá, então, quando você fala esse mecanismo de causa e efeito, como que funciona? Por que a hipnose funciona? Por que funciona? Pouco se sabe hoje como a mente funciona de fato. Quando a gente fala de saúde e de medicina, todo mundo... Corpo, dente, estômago, né? A parte física, que é o hardware, que é a parte do computador que a gente pega. Só que dentro a gente tem um programa interno. E até hoje não tinham desenvolvido nada tão eficiente quanto a hipnose para acessar o subconsciente. Quando eu falo subconsciente, muitas pessoas falam, não existe, é consciente, inconsciente. Ah, são três, é consciente, subconsciente, inconsciente. Então, são modelos. O modelo hoje que faz mais sentido na hipnoterapia e na hipnose é que a gente separa em três, que é o consciente, subconsciente e inconsciente. E é como se fosse o inconsciente que Freud fala, né? Consciente e inconsciente. O inconsciente agrega o subconsciente e o inconsciente. Mas são termos, são modelos para representar. Só que no fim, quando eu levo para a neurociência e vejo, é o cérebro. É um pedaço de menos de dois quilos, onde tem várias conexões neurais, neurônios, conexões, teias neurais. E a hipnose hoje ela consegue acessar. Existe um processo. Então a gente chama de engenharia da hipnose, o primeiro módulo. Que é um passo a passo, são sete passos, que todos os seres humanos conseguem entrar nesse processo formal. É que voltando até antes, a hipnose já acontece de forma natural todos os dias. Ou o tempo inteiro. Seja desde que a criança nasce ou nós adultos. A hipnose, por exemplo, é foco, concentração em uma única coisa. E quando a gente consegue colocar uma mensagem ou acessar o subconsciente. Então no momento que a gente está assistindo um filme, já é um tipo de hipnose. Porque a gente está tão focado em uma coisa só, que a gente está vivendo uma nova realidade. Logicamente no consciente, a gente sabe que são atores, que é um roteiro. Mas por que as pessoas choram? Sim, que é uma ficção, né? Por que essas são as emoções? Elas ficam felizes, elas ficam com medo. Ficam com várias emoções e sentimentos. E emoções estão onde? Lá embaixo. Porque quando a gente fala que a pessoa agiu de forma irracional, agiu por impulso das emoções. Sim. Então não foi consciente. Então a hipnose é, tem tanto, a gente tem que aprofundar tanto no tema. Mas assim, uma coisa, qualquer um pode ser hipnólogo? Ou existe algum tipo de talento? Porque, por exemplo, a priori para ser médico, qualquer um pode. Certo. Terapeuta eu já não sei, psicoterapeuta, se a gente pode dizer que qualquer um pode. Mas para tratar pacientes com hipnose, é necessário algum tipo de talento especial? É importante ressaltar aqui que a gente não chama de pacientes. Porque os hipnoterapeutas, eu falo muito sobre a questão da ética, da questão legal. Não são pacientes, são clientes. Porque só o médico pode chamar de paciente. E não precisa de um requisito, pré-requisito. Qualquer ser humano pode ser um hipnoterapeuta ou um terapeuta usando a hipnose. A partir do momento que ele, a gente pede que tenha no mínimo 18 anos. Assim, mas alguém de 16 anos conseguiria? Conseguiria. É mais uma questão de, por responsabilidade. Eu sinto que, que pode ser um, tanto que a gente tem alunos de 18, 19, 20 anos. O que eles vão sentir falta é um pouco da experiência de vida. Sim. Porque tem que ter uma bagagem para que você consiga ressignificar vários momentos. Que nem você perguntou, o que é esse negócio de causa, sintoma efeito? Hoje, não vou falar 100%, que eu não garanto nunca 100%. A gente generalizar ou dar uma certeza absoluta no universo, na vida, é um pouco complexo. Mas, 90% dos casos, sintomas que a gente tem, timidez, é um sintoma de várias causas, que a gente aprendeu na primeira infância, dos 0 a 6 anos. Então, a fobia de avião, por que um não tem e outro tem? É uma programação mental passada. Outros têm depressão hoje, outros têm síndrome do pânico, fobia social. Por que a gente consegue interagir assim com pessoas e tem gente que acha que vai morrer, para de respirar, o coração acelera? São gatilhos, programações. Isso vai se formando. Então, existem causas para que aconteça o que acontece hoje. E a hipnose age sobre isso. E a hipnose, hoje, ela consegue acessar o subconsciente onde está toda a nossa memória, desde que a gente estava na barriga da mãe. Quando tem um vínculo emocional negativo, a gente vai acessar isso e a gente vai reprogramar. É como se fossem vários códigos de programação. A gente vai lá, hum, está aqui. A gente apaga e ressignifica aquele momento. E o interessante de saber seria, como que vocês fazem esse processo de ressignificação? Porque, por exemplo, na psicanálise você pode falar de, sei lá, interpretar sonhos, interpretar erros de fala, né? No original. Como que funciona para vocês esse processo de ressignificação? A gente tem várias técnicas. Várias que partem do mesmo princípio. Porém, existe, por exemplo, dissociação. Existe terapia de partes, criada por um cara famoso que está vindo para o Brasil, esqueci o nome dele agora. Imaginação guiada. A gente tem regressão. Regressão, as pessoas, elas se assustam com a palavra. Perguntam assim, mas o que hipnose tem a ver com regressão? Não é que hipnose tem a ver com regressão. A regressão é uma técnica usada dentro do campo chamado hipnose. E a regressão é uma das técnicas preferidas. Tanto dos terapeutas que eu conheço, tanto minha técnica preferida. Que através da regressão, independente de ser uma memória real ou falsa, porque na verdade todas as memórias são falsas. Ninguém vive a realidade. Todo mundo vive uma percepção da realidade. Então, cada ser humano tem a sua realidade. São 7,7 bilhões de realidades diferentes. Então, quando a gente faz a regressão usando essa técnica, seguindo a emoção negativa que é produzida antes do gatilho girar, tá, mas por que que vem esses pensamentos negativos? Por que que tá vindo essa vontade de ficar na cama, essa depressão, essa tristeza profunda? A gente segue essa emoção e consegue acessar. Então, vários pontos da vida tiveram percepções erradas e que tiveram uma emoção vinculada negativa dentro desse momento. O que a gente faz? A gente acessa esses momentos e a gente dá uma nova percepção. Por que que acontece no cérebro? A gente tem várias conexões neurais. Então, eles ativam uma região neural, por exemplo, aqui, carro, aqui, medo. E aí, a pessoa que tem medo de dirigir e não consegue entrar no carro, ela tá ativando essas conexões juntas. O que a gente faz é que essa conexão aqui existe. Eu crio uma nova conexão, um novo caminho. Então, uma nova percepção pra que ative não o medo com o carro, mas que o carro se ative com outra coisa. Sim. Mas aquele caminho vai continuar existindo. E o medo? Esse medo que tá associado ao carro fica solto? Ou vai se conectar a alguma outra coisa? Pode ser que conecte ou não. Sim. Isso aqui que a gente faz. Naquele momento, por exemplo, vou falar de... Ah, o subconsciente. O subconsciente, ele vai absorvendo informações e aprendendo. Um exemplo muito claro é a insônia. A gente foi tratar... a gente trata vários casos de insônia. Dois deles, eu uso como exemplo porque são muito fáceis de entender. Uma mulher tinha 27 anos, ela tava com insônia durante anos e anos. Remédio não funcionava, bebida alcoólica não funcionava. E de repente, quando eu fui fazer a hipnoterapia, a regressão e acessar a memória responsável, ela tava com 3 anos de idade. Ela tava dormindo. Era pra estar dormindo, só que ela ainda tava acordada no quarto dela. E eu ouvi os pais discutindo e brigando. E o pai tava gritando com a mãe e o pai gritou assim. Eu só não me separo de você por causa da nossa filha. Quando ela ouve aquilo, o subconsciente, ele, tem a necessidade de preservar a gente. Ele tem a autopreservação e manter a gente vivo. O cérebro faz isso. Manter a gente vivo, feliz e autopreservado. E aí ouve e fala assim. Putz, o motivo deles estarem juntos é você. Se você não ficar alerta, você vai perder seus pais. Só que não é verdade. Não é ela. Não depende dela. E aí o subconsciente fica assim. Fica o máximo possível alerta, senão você vai perder seu pai. E você precisa do seu pai e da sua mãe, do carinho e do afeto e do amor deles pra você ficar feliz e ter o seu bem-estar. E aí isso foi crescendo e vira uma bola de neve. E ela não sabe depois de um tempo por que ela tem aquilo. E aí ela não consegue mais dormir. E o segundo exemplo é de um aluno que foi da turma do mês passado. Ele disse que teve 30 anos de insônia. Ele tomava remédio, vários remédios, testou várias indicações de médico, alimentação. Não conseguia dormir, não dormia. Bebia duas garrafas de uísque, não ficava bêbado. Não conseguia. O subconsciente não deixava nem ele ter os efeitos da bebida. Nem usufruía do uísque. Nem usufruía. Porque ele ficava num estado tão de alerta o tempo inteiro. Por quê? Quando a gente fez a terapia, a gente descobriu lá atrás que em uma viagem de família, que ele tinha que acordar muito cedo pra sair, pra pegar a estrada, ele, o irmão dele e o pai e a mãe, ele não acordou cedo, o pai veio queimar um cigarro no pé dele e falou, acorda! Gritou com ele e falou pra acordar. Mas não foi só por causa disso. Ele gerou aquela emoção negativa, acordou no susto, ativou o quê? O sistema simpático, aquele de luta ou fuga. E aí ele, beleza. Só que o pai dele falou assim, ó, e trata de acordar seu irmão, senão vou queimar o pé dele também. E aí, nisso, ele, o subconsciente falou assim, pera, então, fica em alerta. Que pai legal esse, hein? É. Tem coisas aqui que a gente não entende. Só que, aí, ele ficou com receio do irmão sofrer, como ele teve o pé queimado, ele cobriu o pé irmão dele e ficou de olho nele naquele dia, aí acordaram e foram. Só que ele ficou durante uma semana, em meia, duas semanas, o tempo inteiro olhando para ver se o pai não vinha. Então, o subconsciente, ele colocou um gatilho na rede, ó, fica alerta, senão você pode ficar em perigo e seu irmão também. Tem que proteger seu irmão. Então, ficou girando essa programação e, durante toda a vida dele, até que ele descobrisse isso e ressignificasse o momento, ele teve insônia. E, senhor, eu vou te contar uma coisa. Eu queria saber o que você pensa disso. Há algum tempo atrás, pode ser 20 anos atrás, talvez um pouco mais que isso, eu tinha um médico que tinha um grupo de... ele já faleceu. Ele tinha um grupo de hipnose, que ele fazia experimentos com pessoas que se ofereciam, eu estava em tratamento com ele. E, então, na época eu estava estudando um filósofo X, Bergson, no caso, que é o filósofo do final de 19, começo de 20, que discutiu coisas a ver com o inconsciente e tal, tá? É contemporâneo do Freud e do Jacob. E, aí, ele me convidou para assistir algumas sessões. E, aí, eu vou te contar o que eu vi e o que eu gostaria de saber. O que você acha que é isso? E, então, uma das pessoas, um rapaz, ele é colocado em estado hipnótico e ele começa a fazer regressão. Certo. Só que, e esse era o foco de interesse desse médico, tá? Só que ele é levado à regressão a uma vida passada, ou suposta vida passada. Ele explica aqui o que você falou aí. Não é tanto se é memória ou se é percepção, né? E, nessa experiência, ele está falando aqui. Imagina, o sujeito está hipnotizado e ele está falando, nós estamos ouvindo ele falar. E, aí, ele começa a descrever um lugar onde ele estava e ele descreve tochas na parede, uma espécie de corredor, um lugar meio escuro e que ele está andando por esse lugar e, aí, ele chega numa espécie de câmara gigantesca. No final da história é o seguinte, ele está descrevendo alguma coisa que parece o Egito. Certo. Tá? E o tratamento visava, então, sanar algum tipo de trauma, de problema que ele tinha. Do teu ponto de vista, é importante que isso seja o Egito, de fato? Que ele estava, de fato, no Egito? Que há uma vida passada? Ou a única coisa que importa mesmo é a temática, digamos, psicológica? É a temática psicológica. Sim. A gente sempre trabalha com a crença do cliente. Como é isso, a gente não chama de paciente, porque a gente não é médico. Então, a gente sempre trata... O que vier, a gente resolve. A gente mudar aquela percepção. Teve terapia que o meu sócio fez, que ele voltou para sete vidas na mesma terapia. Falou que um era prostituta, outro ele era um padre, outro ele era uma criança, outro ele não sei o quê. O que vem, a gente trata. Qual que é o negócio? Quando vem esse caso, é porque existe alguma pendência em relação a esse problema. O que está gerando a síndrome do pânico hoje? Aí vai voltando, seja na nossa vida agora, nessa linha do tempo, e aí na outra também. Então, putz, tem vínculo. Se para o cérebro, se para a mente daquela pessoa tem o vínculo, é só destravar a chave, mudar a percepção, tirar a emoção negativa, e aquilo vai zerar. Então, uma das causas desaparece. Então, só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar por todas as fases, sumir com todas as causas, para fazer a limpa. Como é que é? É como se fosse um copo. Então, uma criança que é gaga, 5% dos brasileiros têm gagueira, ou algum tipo de gagueira. O que acontece? Quando você acumula uma emoção negativa, ele entra num copo. Aí começa a acumular aqui. Aí ele entra no outro e começa a acumular. Só que quando que surge o problema? É só quando esse copo transborda. Então, a gente vai descobrindo, a criança que é gaga, ela ou é reprimida de falar, quando ela quer se expressar, ou ela é obrigada a falar quando não quer, e ela passa por emoções negativas quando ela se expressa. Então, exemplos. Quando o pai fala assim, para de chorar, engole o choro, senão você vai apanhar mais. Em vez de a criança botar aquela emoção para fora, que seria o correto, ela tem que parar, engolir com medo. Então, já coloca a sensação do medo, a tristeza e o choro que era para botar para fora, a parte fisiológica, ela reprime. Por isso que a gente chama de psicossomático. Somatiza no corpo. Alguma hora, as emoções negativas que a gente sente durante a vida vão ser cobradas. Algum momento, quando transbordar o copo, vai vir para fora. Seja uma compulsão alimentar, seja alguma depressão, ou seja... Então, quando não quer falar, é aquele negócio. A criança corre e fala assim, não corre. Correu, bateu no vaso e quebrou. Fiz porcaria. Aí fica com medo. Aí esconde, vai lá. Aí quando o pai descone, fala assim, quem fez isso? É filho único. A gente sabe quem fez. Aí no filho fala assim, quem fez? O que você fez? Aí a criança fica com medo de falar, porque viu que fez porcaria e vai apanhar. Então, ela não quer falar ali. Ela fica com medo, já está com uma emoção negativa. Só que fala assim, fala agora. E ela é obrigada a falar quando ela não quer. E depois, numa situação de colégio, escola, sofre bullying. Porque quando vai apresentar o trabalho, as crianças zombam dela, caçam dela. E aí quando ela está no recreio ou em algum momento de interação, quando ela vai se expressar, ela é sempre reprimida com algo negativo. Aí o subconsciente vai falar assim, toda vez que você abre a boca, toda vez que você fala ou deixa de falar, gera uma emoção negativa. A minha função é te proteger e te manter seguro e feliz. Então não vai mais falar. Aí fica gago. Fica gago. Porque de forma consciente, ele quer falar. Todo mundo quer falar. Só que o subconsciente fala assim, não, se você falar, você vai passar por emoção negativa. Não pode deixar isso acontecer. E trava. E a mesma coisa com o exemplo, o primeiro exemplo que eu dou no treinamento e também no treinamento online, é uma mulher que tinha compulsão alimentar. ela testou de tudo para emagrecer. Médico, nutricionista, cirurgia e tal. Não conseguia. Chegou no empilhador de terapia e falou assim, olha, tem a questão que eu fico ansioso, eu como e tal. Aí eu falo um monte de coisa da mente consciente. A gente sempre cria razões e motivos. Eu falo, por que você fuma? Ah, porque fumar me relaxa. Porque fumar me desestressa. Não é a razão real. Lá atrás teve uma necessidade de aceitação num círculo, insegurança, de estar com pessoas. Aí na balada lá, tava fumando cigarro, alguém pediu um cigarro, teve interação com pessoas. Ele começa a vincular o cigarro com outra coisa. Mas voltando pra compulsão. Essa mulher, ela teve abuso do padrasto com sete anos de idade, contou pra mãe, a mãe não acreditou. Aí o que aconteceu? Encheu um tanto de emoção negativa num copo. Falou, hum, isso aqui é ruim. Chegou no colégio, teve a mesma experiência negativa. Em todos os meninos da escola do colégio com 14, 15 anos que ela tinha interação, tinha emoção negativa. Aí vinculou no mesmo copo, que era o mesmo tema. No terceiro, casou com o homem da vida dela. Quando foram pra Lua de Mel, ele falou algumas coisas que geraram uma emoção negativa nela. Que ele falou, putz, antes era diferente, eu mudei e tal, mas antes ele falava que traía as mulheres, que usava as mulheres. Aí ele transborda o copo. O subconsciente vai lá atrás, ele vai caçar, ele vai pegar o registro e vai falar assim, peraí, seu padrasto te fez mal. Os meninos do colégio te fizeram mal. Agora o homem que você mais confirma, ele diz que fazia mal para as mulheres, ou seja, ele poderia fazer. Aí transbordou o copo. Aí o subconsciente ele vê como um perigo. Mas o que ele vê como perigo? Homens. Não é um, é dois. Todos os homens. Homens fazem mal. E o subconsciente ele não vai pegar, comprar uma arma para você, ou ele não vai te ensinar a lutar, cravar, garrar. Fazer comer muitos. Aí fala assim, hum, a gente atrai os homens porque a gente tem uma aparência boa. Então, eu vou gerar uma compulsão, eu vou proteger, e quando gerou a compulsão, ela ficou obesa e parou de atrair os homens, o subconsciente fala, putz, fiz minha tarefa, protegi ela. Sei. Uma forma de defesa. É uma forma de defesa do subconsciente. E por que que ele protege? Todos os homens são perigosos? Isso é uma verdade? Não é uma verdade. Assim como nem toda mulher é um perigo. Tipo, nem todo homem é perigo, nem toda mulher é. É uma generalização do cérebro. Então, o cérebro vai proteger a gente de perigos reais ou perigos imaginários. Para o cérebro ele não tem diferença. A gente, quando vê um leão correndo atrás para a gente, o nosso corpo reage. Se a gente imagina que tem um leão correndo atrás da gente, ele reage da mesma forma. Sim. Porque a gente precisa disso. Então, o cérebro, ele não sabe o que é real, o que é imaginação. Então, ele vai ver o homem como perigo, ele é um perigo real. Para nós, não. Ela não queria ficar daquele jeito. Então, o subconsciente, o corpo, ele protege a gente, às vezes, de uma forma que a gente não quer. É isso. Isso já está, na realidade, quando a teoria freudiana acaba chegando nisso, né? Que o importante é a fantasia e não o fato. Mas eu queria te perguntar uma coisa assim. Até agora a gente conversou, digamos assim, a hipnose como método de tratamento e de cura de sintomas. A hipnose, ela pode aperfeiçoar funções humanas? Pode. A hipnose, ele potencializa e aumenta. Tanto que tem alguns dos meus alunos que trabalham com hipnose para alta performance no esporte. Sim. Então, o que que aumenta? Ele consegue aumentar a concentração, o foco, a absorção de conhecimento. Na hora de falar assim, ah, hipnose, mas ajuda a falar inglês? Não é que ajuda. Não vai instalar um pendrive, você vai sair falando inglês. Ele vai te ajudar nos bloqueios, nas crenças limitantes que você tem em relação ao inglês, que muita gente fala. só tem medo ou receio, ou tem medo de passar vergonha e não solta o conhecimento dele. Então, essas travas é, de novo, o quê? A hipnose como uma terapia para girar algumas chaves e tirar uns gatilhos. E também como sugestões positivas de potencializar as coisas. Então, tanto para os estudos, para concurso público, muita gente procura, para os esportes. Porque aumenta o desempenho na capacidade de concentração. Também de concentração, de foco, de absorção de conteúdo. E ainda, mesmo que a gente consiga fazer isso, eu acho que mais do que para cima, acho que é realmente para baixo. Eu acho que é zerar algumas coisas. Porque eu não estou falando só de doenças que são visíveis. Eu estou falando de crenças que foram instaladas. É muito louco, porque a hipnose hoje dá acesso a um conhecimento muito amplo. Como eu disse, a informação se juntou. Meu sócio fez mais de 30 treinamentos de evolução humana, de hipnose. Eu passei também por 11 treinamentos internacionais e nacionais só de hipnose e hipnoterapia. Então, por que a gente não consegue ser mais produtivo? Porque você não consegue parar de procrastinar. Mas por que você procrastina? Você tem um hábito instalado. Existe uma causa? Não existe, virou um hábito só porque você acostumou a ser assim? Então, isso a gente vai girando para dar alta performance e produtividade. Durmo mal. Dormiu mal, seu corpo não realiza as funções necessárias para você formar suas memórias, para você regular o corpo, os hormônios, tudo. Então, dormiu mal, vai atrapalhar todo o resto da sua vida. Então, a hipnose vai fazer o quê? Tem insônia? Existe causa? Não, não existe. Então, vamos ver, vamos girar, tirar uns hábitos de só consigo dormir às 3 da manhã. Crença tua. É um hábito seu. Aí a gente vai reinstalar programações. Então, para dormir melhor. Dormir melhor já aumenta a performance. Então, são coisas que a gente sabe que tem que fazer e não faz. E assim, vamos voltar. Estou na memória aqui que você falou do caso que você comentou que ele tomava o guiça que não funcionava. Lembra? O efeito. Outra coisa que eu queria saber da tua opinião do ponto de vista da hipnose. Existe uma coisa chamada religião, existe uma coisa chamada terreiro, candomblé, incorporações, certo? De entidades. Então, eu já vi em vários momentos pessoas que estão, então, incorporadas, que estão incorporando algum orixá, alguma entidade, e elas bebem uma garrafa de uísque, certo? Enquanto estão incorporadas. E na hora que a entidade vai embora, é como se não tivesse bebido nada. Normalmente, uma pessoa, quando toma uma garrafa de uísque, sei lá, vomita, bate a cara no chão, alguma coisa assim. E essas pessoas, homens ou mulheres, tanto faz, quando vai a entidade embora, ela não tem efeito. Não é que ela estava bêbada enquanto estava incorporada, mas depois que a entidade vai embora, é como se não tivesse bebido nada. Você pode analisar isso como o caso de hipnose? Sem entrar no mérito, se é a realidade da entidade, não estamos discutindo isso. Sem entrar nesse mérito, como você falou, até a vida das passadas, existem teorias, quando você tinha falado, esqueci de falar, são teorias. Pode ser uma criação do subconsciente, pode ser fragmento genético, questão da epigenética que eles estão estudando, pode ser aquele conceito de superconsciente universal, que todas as pessoas são conectadas de alguma forma, e que são vidas passadas de verdade. Bom, cada um vai ter sua opinião. Agora, nesse caso, eu vou analisar esse cara, que ele tomava duas garrafas de uísque, e nesse caso específico, nesse dia, ele falou que tomou duas garrafas de uísque, pegou a moto, foi de uma cidade para outra a 300 quilômetros, porque não dava efeito da bebida, estava super desperto, então aquele gatilho que fica em alerta. Tem perigo acontecendo, sendo que não tem. É um perigo fictício, mas que o cérebro não diferencia. Então, nesse caso, eu vejo, através da hipnose, como a gente, como a mente, ela é muito mais poderosa do que qualquer outro efeito quando a gente fala de químico. Aí muita gente pergunta, ah, mas o vício de cigarro e droga não é químico? A gente tratou um aluno, inclusive faz um ano já, ele ficou 20 anos com depressão e usando drogas pesadas, fumando crack, praticamente todo dia. Então, ele ficou 20 anos e a gente fez o tratamento, porque eu sempre pego voluntários no curso, além de aprender, eu pego voluntários para demonstrar na prática. E a gente fez com ele, foi feita uma sessão na sala de aula e no dia seguinte ele fez um reforço com um dos meus alunos. Nunca mais. Nunca mais. Ele manda áudio, depois de um ano ele mandou um áudio falando, tenho que te agradecer isso, aquilo e tal, vou agora fazer o teu curso de hipnose clínica, porque na outra vez ele não veio fazer o de clínica, tem o módulo 1 e o módulo 2. Então, eu vejo que a mente, ela realmente comanda o corpo, ela realmente tem poder e influência muito maior do que a gente imagina. Porque eu conheço também uma aluna desse ano, que a gente começou no Instituto 3 ano, mas da turma 2 ou 3 que tinha insônia, está há uns 20 e poucos anos com insônia, ela tinha tomado um remédio, que os médicos, a mãe tinha conseguido, tomava aquele remédio que os médicos davam para desligar durante uma cirurgia. Ela não apagava. Então, se existe alguma coisa dentro do subconsciente falando, não vai apagar. Eu estou te protegendo e você vai ficar desse jeito. Então, o remédio não faz efeito. A bebida não faz efeito. Então, nesse caso, não sei dizer, então, não entrando no mérito espiritual ou nada, eu tenho certeza que a mente é o que ela acredita que seja, ela vai fazer acontecer. Ah, bebe uma garrafa. Não, mas quando for, vai junto e embora. Então, vai embora. É, na realidade, a minha pergunta também está associada, Pyong, à seguinte questão. Pode ocorrer uma hipnose coletiva sem que ninguém seja hipnólogo no ambiente? Entendeu? Como no caso de um terreiro como esse, que você tem lá várias pessoas. Pode acontecer isso? Pode. Porque, assim, a hipnose é que é uma palavra que define algo que é muito amplo e complexo. A partir do momento que uma informação entrou, acessou o subconsciente, isso é hipnose. Então, as propagandas que a gente vê são hipnose. As marcas fazem publicidade e propaganda, eles não falam assim, ó, compra meu produto. Não, eles sempre vão vincular. Ah, felicidade, família, momento entre amigos. Entende? E a cerveja, eles não falam assim, ó, bebe cerveja. Não, sempre tem uma garota propaganda, está relacionada ao quê? Momento com amigos, mulheres, isso. Então, tem sempre entrando mensagem no subconsciente fazendo com que a gente... Isso é hipnose. A partir do momento que entrou no subconsciente, é hipnose. Então, dá pra falar que um ritual com música, um ritual religioso, seja uma hipnose? Sim. Mas não tira o mérito de que possa ser espiritual ou não. Sim, sim. Sim, pode estar junto. Porque a hipnose é uma coisa muito ampla ainda, apesar de a gente ter uma metodologia hoje, a definição maior que a gente tem hoje é o quê? A ultrapassagem do fator crítico, que é uma barreira que existe no consciente e subconsciente, e a instalação de uma sugestão de forma elegida e permitida. Então, essa é a definição mais aceita hoje, criada por Dave Elman, que é o cara da hipnose clássica. Eu estava te falando que tem duas linhas, Erickson e Elman. E Elman, ele foi desenvolvendo a clássica, e o Milton Erickson, a hipnose ericksoniana, que é conversacional, que demora mais, que usa muitas metáforas e tal. Aqui é muito mais direto. A gente vai direto num ponto. Fala assim, o que você quer? É isso. Então, bora fazer direto. Você acha que a hipnose vai... Vai não. Ajuda, não vai ajudar. Ajuda, por exemplo, em fenômenos como o crescimento da ansiedade hoje? Porque todo mundo fala que existe muita ansiedade. Não dá pra culpa. Provavelmente a segunda guerra tinha mais ansiedade do que hoje, porque estava quase morrendo e tal. Mas assim, você acha que a hipnose tem efeito sobre a ansiedade das pessoas? Na verdade, a gente trata muitas pessoas. Quando chega num nível crítico, a crise de ansiedade, que pode virar uma síndrome do pânico, pode virar uma depressão, a gente hoje significa, porque existem várias causas, e a gente ensina o subconsciente e o cérebro a responder de uma forma diferente. Porque são gatilhos que foram instalados, existem causas, existem emoções negativas vinculadas. Então, meio que assim, a pessoa tem essa crise, toma remédio, pra acalmar, de uma forma química, aí controla. Mas tá controlando sempre o sintoma. A gente tá medicando o sintoma. A causa tá lá dentro, sempre vai tá. A hipnoterapia, a hipnose age de forma profunda hoje, nas causas, caso exista. Ou a gente ensina o cérebro e dá uma nova percepção, uma nova conexão, um novo caminho neural. Que é o quê? As pessoas deram um nome. Qual que é o problema de... Que não é um problema, mas o que eu vejo hoje. Na década passada, quando começou a surgir, morreu o BIP, surgiu aqueles celulares tijolos, a internet discada. Quando a gente brincava de empinar pipa e jogar bolinha de gol de peão, não tinha nome. Ansiedade, depressão, TDAH. Então muita gente hoje chega pra mim e fala assim, eu vou conversar normal, conheço a pessoa há um tempo. Ah, eu tenho TDAH. Eu sei. Aí eu olho pra pessoa e falo assim, quem te disse? Agora tem diagnósticos e nomes. Entendeu? A partir do momento que alguém... Olha, eu vou te falar uma das formas de ultrapassar o fator crítico de alguém. É a autoridade. Um médico, ele tem muita autoridade em relação a qualquer pessoa que tá procurando um médico. Então a gente fica vulnerável. Porque o nosso fator crítico, ele abaixa completamente. É como se você abrisse um vão. Porque a gente acredita em tudo que o médico fala. Aí a gente tá com o subconsciente aberto pro médico. Então o médico fala assim, você tem isso. A partir do momento que entrou no subconsciente e você acredita nisso, acabou. Tem médico que não sabe o poder que ele tem. Aí ele fala assim, ih, daqui a um ano vai ter que fazer cirurgia. Ih, não mudou três meses pra ir. E solta sugestões negativas que dê uma influência completa nisso. Quando o médico fala pra você, então você tem TDAH. Aí você já acredita. Isso, aí você diagnostica com alguma coisa que as pessoas às vezes nem tem. A hiperatividade, você tem isso, você tem transtorno de éfice. Aí um monte de gente que não tem, fala que tem porque alguém falou pra elas que tem. E aí vira um mercado. Aí vira um mercado pra dar remédio, dar traja preta, dar isso aqui. Então, quer dizer, a hipnose pode ser uma ferramenta que ajude em psicopatologias sem que a pessoa precise entrar em remédios. Sim. Assim, eu vou falar uma coisa aqui. Eu não tô falando... Primeiro que a gente não promete cura. Sim. Porque nem médico pode prometer. Sim. Vou fazer uma cirurgia aqui. Não, eu prometo aqui, ó. Vai curar, tá bom? Me paga que vai curar. Então, a gente não promete. Porque existem vários tipos de psicopatologias, doenças, e depressão também existem mais de 10 tipos. Sim. Então, existe também uma disfunção química que realmente o corpo tem algum defeito fisiológico que vai influenciar. Eu acredito que a grande maioria, 95% desses problemas que a gente vê hoje são tratáveis. Então, quando eu falo de doenças psicopatológicas ou psicossomáticas, a hipnose hoje age, é uma ferramenta que, ao meu ver, depois de estudar tantas outras ferramentas hoje, tudo que chamam de desenvolvimento humano, eu fui estudar. Estou falando de programação neurolinguística, eu fui estudar, coach, não sei o quê, todos os tipos de terapias alternativas, constelação familiar, reiki, isso, aquilo. Fui ver tudo. A forma mais rápida, que tem um passo a passo de acessar o subconsciente, tratar e ressignificar as coisas, é a hipnose. Mas a hipnose moderna. Não a hipnose como é vista, aquelas pessoas que, tipo, deitam as pessoas no chão, ou com olho, ou com relógio. Existem muitas coisas da antiguidade que assustam as pessoas hoje. E hoje eu chego para fazer hipnose e falo assim, eu, você, falo umas coisas, inspira, salta, e tem um passo a passo. Então, tem coisas muito eficientes hoje e muito mais claras com o embasamento do porquê que está sendo feito isso. Obrigado, Pianni. Foi um prazer. Obrigado a você. Foi um prazer conversar com você. Fizemos direitinho aí o tempo? Tem um break ali, peraí. Vamos?